oi daria menú, essa gente vai desenhar 3 minutos para 0 e 3 minutos e agora? agora você desenhou 3 minutos, agora 1 minuto né? e valendo aqui eu vou meleza olha só muito fácil ok 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 Tá, demais. Aqui. Aqui, ali, olha pra canela. Já senti com o meu. E a dar o seu palmeiras. Agora um minuto e... Pronto. Palmeiras é muito difícil. Aqui eu vou fazer... ... ... ... ... ... ... ... Agora aqui... Tá bom? Tá bom, certo? Vou ficar assim. Vou ficar assim. Eu adoro, Sousa. Vou ficar aqui um minuto e... Valendo. Agora é o grêmio. Tá ficando. Um grêmio. Um grêmio. Um grêmio. Um grêmio. Um grêmio. Pronto. Esse foi o vídeo de ajudar a destruição. O vídeo é deixado ao canal. Tchau